A próxima foi escrita para um filme português assinado pelo Luís Filipe Rocha, chamado a Deus Pai, chama-se Não Vou Ficar. Eu diz que o sol me dá não chega para me aquecer O amor que o mundo tem não vai dizer Está tudo bem, tu nunca estás comigo Eu cresço aqui atrás de ti sem ver o teu olhar Ao espelho eu chamo alguém na esperança de aqui te encontrar Eu nunca estou contigo, contigo Não vou ficar, não quero ficar Sozinho, aqui sem ti Não vou ficar, não quero ficar Perdido, aqui sem ti Depois de ti virá alguém que eu possa abraçar Que eu queira a tempo inteiro junto para poder amar Que eu fico só comigo Que eu fico só comigo Contigo Não vou ficar, não quero ficar Sozinho, aqui sem ti Não vou ficar, não quero ficar Perdido, aqui sem ti Não vou ficar, não quero ficar Perdido, aqui sem ti Agora nós Vocês Vocês Ei Um, dois, três, quatro Não quero ficar, você é mais sozinho Não, 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 não Não vou ficar Obrigado